Bom pessoal, estou aqui para falar sobre a ponteira turbo da ProTorq para a XRE300 Eu comprei faz uns dois meses mais ou menos, e usei esses dois meses Pode ver que já começou até a queimar aqui, de esquentar A ponteira é muito boa, dá um desempenho muito bom na moto Soltou bastante ela, eu botei com uns 3.800 km mais ou menos 13.500, usei até os 4.000 km Daí só botei o original de volta por causa das revisões Mas só o barulho desse cânone não é muito legal Ele é meio que nem o gemoto, o estralador Então para melhorar ele, o que eu fiz? Eu soltei esses parafusos aqui Tirei essa ponta, a ponteira Só que ele é lacrado, ele não tem como tirar a parte interna dele Nem mexer na lã de vidro Então o que eu fiz? No cilindro interno dele ali, que era acessível Eu consegui furar com uma broca Então eu consegui fazer quatro furos nele Daqui um mês mais ou menos, depois de uma viagem que eu vou fazer Eu vou pôr ele de volta nela Daí eu vou poder testar, ver como é que ficou o barulho Creio que desempenho não vai mudar Certamente vai ser a mesma coisa Talvez o consumo Com o original ela faz em média 28 por aí Mais ou menos E com o original, faz uns 28 Com esse aqui, ela estava fazendo na média De uns 25 para menos Então Vamos ver agora que ele está Modificado, como é que vai se sair Então tá É isso aí pessoal Tchau Tchau Obrigado.